Atenção galera do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e restantes do Brasil temos um grande concurso aberto na área de psicologia que é o Instituto Geral de Perícias, remuneração boa pra caramba, mais de 9 mil reais não temos prova discursiva, não temos prova de título e acredito que a concorrência será muito baixa nós vamos ter um curso que já começou hoje, inclusive, no Psicologia Nova aguardo você lá, nós temos todos os livros trabalhados especialmente pra sua aprovação Bora gabaritar essa prova? Música